A grande vitória tem hoje mais de 7 mil vagas para quem quer voltar a estudar. São carteiras nas escolas para quem ainda não concluiu o ensino fundamental e médio. Acima dos 15 anos, já pode se inscrever. O seu José Bento, aos 67 anos, terminou os estudos, ainda fez um curso técnico, o mais importante. Ele voltou a sonhar. Seu José parou de estudar no quarto ano, tinha 10 anos de idade. Ele precisou abandonar as salas de aula para ajudar a mãe, que havia ficado viúva. Mas o sonho em retornar aos estudos estava sempre presente. Eu estou conseguindo o sonho que eu sempre tive na minha vida, voltar a uma sala de aula. E tive várias ajudas dos companheiros, dos professores, dos coordenadores, tanto do Eija como do Proeja. Graças a Deus, eu lá vou indo, no meio da rapaziada lá, no meio dos colegas. E foi através da Eija, Educação de Jovens e Adultos, que o aposentado concluiu o ensino fundamental. E hoje faz o curso de guia turístico no IFES. Seu José trabalhou por 37 anos como caminhoneiro. Percorreu praticamente o Brasil inteiro. Conhece belas cidades. Mas agora, assim que formar como guia turístico, pretende apresentar os lugares mais belos aqui do Espírito Santo. Os projetos são ser um guia receptivo para mostrar o meu estado para o nosso visitante, quem chega aqui, o nosso turista. A disciplina de seu José é um exemplo para quem busca uma oportunidade nos estudos. E se você ficou interessado, a Eija, também conhecida como supletivo, está com mais de 7 mil vagas abertas para inscrições na Grande Vitória. As aulas começam no início de fevereiro. Em Cariacica, são mais de 3 mil vagas. Na Serra, mil oportunidades. Em Vitória, 555 vagas. E mais 178 para a Eija, integrada à educação profissional. Em Vila Velha, são 2.500 oportunidades para quem pretende retornar à sala de aula. Em todos os municípios, os interessados podem procurar a escola mais próxima e obter informações. Importante levar os documentos pessoais. A secretária de Educação de Vila Velha, Adriana Meireles, explicou os requisitos para garantir uma vaga no Eija do município. A partir de 15 anos de idade, e vai até a idade das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, 50, 60, 70 anos, a gente está lá para receber esses alunos. O aluno que tem 15 e 18 anos, ele tem que ir com o acompanhante, uma pessoa maior de idade. E a senhora da cidade, ela vai lá, ela mesma se inscrever, levar o documento dela pessoal, de identificação. Alguma coisa que ela tenha, declaração, histórico do que ela já estudou até hoje, para a gente avaliar em qual ela vai ser enquadrada, anos iniciais, anos finais. Lembrando que Vila Velha, a nossa Eija, é ensino fundamental. E a foto dela, 3x4, para ter a carteirinha, porque é um estudante nosso que está chegando. E seu José sabe que nunca é tarde para aprender, e principalmente, não desistir dos nossos sonhos. Eu gostaria que todas as pessoas, assim, que sentem vontade de realizar um sonho, de voltar a uma sala de aula, que não precisa ter vergonha. As pessoas podem voltar a uma sala de aula que vai ser bem recebido, vai ser bem acolhido por todos, tanto por alunos, como professores, coordenadores. Todos vão tratar bem, com respeito, e vão te ajudar. Viu? Recado dado, não precisa ter vergonha. Se você também conhece alguém que tem vontade de voltar a estudar, incentive. Vá numa escola do seu município, peça informações e ajude essa pessoa a fazer inscrição.